Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Como vocês sabem, hoje a janela do futebol brasileiro fechou, ou seja, o Atlético daqui até o final da temporada ele só pode contratar free agent, ou seja, jogadores que não tem contrato com outros clubes e eu acho que quando existe essa lacuna muitos nomes são citados, mas nomes de impacto realmente é muito difícil você achar nessa prateleira do mercado da bola ano passado a gente teve um exemplo muito claro, que foi o exemplo do Bruno Pérez muita gente acreditava, foi bem na Roma e tal, mas no final das contas só foi mais um exemplo de jogador que estava sem contrato porque não estava rendendo mais então acredito que o Atlético não vai fazer nenhuma movimentação nesse sentido e agora a gente vai ter que lidar com o elenco que a gente tem no momento a gente vai ter que encarar as três brigas que o Atlético ainda se encontra na temporada com os jogadores que o Atlético tem à disposição, mas aqui nesse momento a intenção é fazer um balanço sobre o mercado do Atlético, não no aspecto do que o Atlético não conseguiu contratar, não conseguiu se reforçar, mas fazer um balanço em relação a Bruno Prachedes e fazer um balanço em relação a Marcos Vitor, dois jogadores que chegam para a composição de elenco não vou mentir aqui para vocês, tanto Prachedes quanto Marcos Vitor nesse momento são jogadores para serem opções ao time titular, mas acho que a gente pode entender que é um mercado que de alguma maneira pode ser melhor do que a gente está imaginando e são dois jogadores que eu acho que de alguma forma podem surpreender sim vestindo a camisa do Furacão. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal lembrando que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos e vamos trocar uma ideia sobre esses dois novos personagens dentro do elenco do Atlético eu quero começar falando sobre o Marcos Vitor, já teve vídeo falando sobre o Marcos Vitor hoje, sobre algumas características do Marcos Vitor mas vamos continuar fazendo essa análise do novo zagueiro do Atlético e eu passei boa parte do meu dia pesquisando sobre o Marcos Vitor eu passei boa parte do meu dia tentando entender a opinião da torcida do Ceará a torcida do Bahia e ele teve uma lesão muito séria eu acho que isso é o grande ponto de interrogação em relação ao Marcos Vitor porque eu acho que tirando isso, foi um jogador que deixou boas impressões no Ceará foi um jogador que deixou boas impressões até mesmo no Bahia, que jogou ele teve uma minutagem menor, jogou pouco ali com o técnico Rogério Senna mas para o torcedor do Bahia, o Marcos Vitor, ele acabou se destacando e é um zagueiro, cara, que eu volto a dizer eu acho que o Atlético não contrata um perfil de zagueiro parecido com o Marcos Vitor há algum tempo um zagueiro mais técnico, um zagueiro um pouco mais refinado e paralelamente a isso um zagueiro mais físico eu acho que o Marcos Vitor, se for bem lapidado e se receber uma sequência razoável de jogos pelo Atlético ou pelo menos uma sequência de minutos entrando ao longo do tempo ele tem uma junção de características que eu acho que é importante para qualquer zagueiro de força física e de capacidade técnica não estou falando que é um fenômeno mas estou falando que desenvolvendo esse talento lapidando esse talento em um contexto que a gente precisa que um zagueiro entre e dê uma resposta eu acho que o Marcos Vitor, ele pode ser uma notícia agradável ele pode ser uma boa surpresa e provar que vocês, tem lá no site da Futebalha ou no site também do Globoplay você bota lá, pô, Ceará e Corinthians 2000 e tanto que você vai ter acesso aos jogos do Marcos Vitor é um zagueiro que realmente assim, tendo todo o pé atrás no mundo porque eu não quero me empolgar com nenhum jogador nesse momento mas é um zagueiro que eu acho que tem situações que podem fazer com que não seja só um contrapeso ou não seja só uma negociata de empresário estou curioso, óbvio, que o que vai falar sobre a trajetória do Marcos Vitor no Atlético é a passagem dele pelo clube mas é um zagueiro promissor é um zagueiro com argumentos pra chegar no Atlético óbvio que não era pra ser o único zagueiro mas é zagueiro com argumentos pra chegar no Atlético volto a dizer um zagueiro com aceita de bola limpa com capacidade de jogar com cabeça levantada com boa bola longa com boa capacidade de condução sabe? e ainda tem uma boa marcação agressiva uma imposição no jogo aéreo cara, é animador e volto a dizer acho que a gente também tem que ter um olhar um pouco menos crítico em relação ao Matheus Gamarra nesse momento da temporada eu acho que a chegada do Marcos Vitor pode abrir um precedente que a gente ainda não tem nesse momento que é a opção de jogar com três zagueiros o Atlético hoje até pelo número reduzido de zagueiros que tem no elenco ele fica numa situação que jogar com três zagueiros é quase que uma missão impossível mas a partir do momento que você tem um garoto talentoso, chegando veloz, que defende bem profundidade Gamarra na esquerda Thiago no centro Marcos Vitor na direita ou até pensando no Kaique que obviamente tem mais moral que o Marcos Vitor nesse momento mas o Marcos pode ser esse background no banco de reservas para o Atlético ter uma opção tática que permita ele ser um pouco mais de ativo eu acho muito legal e o Bruno Prachetes que a gente viu muito pouco até agora eu imaginei que o Bruno Prachetes até receberia uma minutagem maior foi o que a gente falou é mais uma opção também para o meio campo é muito importante a gente entender que no momento de muita exigência física já que o Atlético ainda se encontra em todas as competições esses jogadores que chegam para dar número ao elenco para trazer um elenco mais numeroso eu acho que também é muito importante você olhar com essa perspectiva também é muito importante você olhar com essa visão de um Atlético que agora passa a ter mais opções nem que seja para gerar o elenco e a perspectiva que eu tenho em relação ao Bruno Prachetes é de um jogador de boa dinâmica de boa movimentação no meio campo se jogar mais na base eu acho que ele sofre um pouco mais porque não tem tanto poderio defensivo então é natural que fique mais exposto mas para fazer essa função de segundo terceiro homem de meio campo acho que é um jogador que tem passe acho que é um jogador que tem boa movimentação acho que é um jogador que assim, tem uma concorrência complicada com o Christian com o próprio João Cruz não acho que nenhum dos dois tenha que perder minutos para o Prachetes mas eu quero ver mais do Prachetes eu acho que o Bruno Prachetes ele pode trazer até pensando em questão de experiência um pouquinho mais para o setor de meio campo mas trazer um pouquinho de fôlego eu acho que o Prachetes ele pode ser muito importante no aspecto de entrar no segundo tempo manter um certo nível técnico mas trazer mais gás para o Atlético e ainda tem uma solução ofensiva ou outra jogador que pode pisar na área surpreendendo a defesa adversária jogador que tem algum jogo aéreo jogador que finaliza de longe então uma alternativa para um banco de reservas que vem sendo muito complicado para o Atlético quando o Atlético opta a substituir seus principais jogadores para botar jogadores que hoje não frequentam o time titular tanto que a gente vem sofrendo gols no final em sequência então o fôlego e até a capacidade técnica do Prachetes nos ajudar eu acho que é algo que a gente pode se apegar acho que é algo que a gente pode ter ali como um pilar importante para acreditar e confiar que o Bruno Prachetes pode ser uma peça importante mas assim falando um pouco mais de tática eu acho que é um jogador que ele vai fazer às vezes até o meio campo do Atlético ter um pouco mais de volume como assim ter mais volume? uma alternativa tática é você preencher mais o seu meio campo quando você tira um atacante e bota mais o meio campista você às vezes fica achando o time está recuando e tal mas a partir do momento que você entende que você pode usufruir da pisada na área do Prachetes da capacidade criativa do Prachetes do chute média distância do Prachetes às vezes faz mais sentido para você se tornar um time mais equilibrado que no final das contas é essa a procura do Varini você dá um foco maior para outro setor que não seja o ataque assim é longe de ser uma janela como a gente esperava é longe de ser uma janela como a gente imaginava e eu entendo isso mas a partir do momento que esses dois chegam eu também não vou condenar o trabalho deles dois no Atlético pela incompetência da diretoria então boa sorte ao Marcos boa sorte ao Bruno Prachetes e que nos ajude aí nessa reta final de temporada porque a gente vai precisar acho que isso aí é inegável tamo junto a nós Tchau 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 Tchau